mais em baixo mais em baixo deixa tu pronto tu pronto vai em baixo vai em baixo todo mundo em baixo só tem que trabalhar caralho bebe palmas bebe palmas calma para o meu amigo na casa só em que vem este tipo que eu ouço palo F Fuse o pessoal do after a todos vocês este é para uma pessoa que está dentro do Zampora do canal estes 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 estes